Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar sobre este carinha aqui, o Air Buds da Aiva EB03. Pessoal, a gente fez um review sobre ele, só que ficou um review bem complexo, onde a gente falou ponto a ponto do produto e acabou ficando longo. Então, geralmente as pessoas aqui não gostam dos vídeos longos. Então, eu vou fazer esse review aqui de uma forma mais dinâmica e mais rápido. Mas caso você queira conferir o review completo, confere aqui, vai estar no card pinado aqui. Então, você pode acessar lá e ver o vídeo completo. Lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ajude a gente a chegar a 10 mil seguidores aqui do canal. E, se possível, deixe seu joinha neste vídeo e deixe seu comentário aí, que isso ajuda bastante. Quando você fica entrando, você comenta, curte o YouTube e vê que você está interagindo com o vídeo e ele distribui o vídeo para mais pessoas. Então, por isso que essa interação é muito importante. Caso você tenha interesse em adquirir o produto, estará com os links aqui na descrição, tá bom? Confere lá e agora vamos falar sobre o produto, ok? Bom, pessoal, sempre eu gosto de salientar a identidade visual. Eu sei que o produto é a peça fundamental mais importante, mas eu sempre dou valor em embalagens chamativas. Isso tem aqui no Air Buds da Aiva, que mostra o Air Buds e tal. Tem as principais informações dele, ANC mais ANC, bateria case 18 horas, Air Buds 6 horas, modo game baixa latência, Bluetooth 5.3, aí tem um casalzinho correndo. Aqui mais informações, características e está aí. Já tirei o produto da caixinha, então vamos agora mostrar aqui. O que vem na caixinha, pessoal? Manual colorido. Outro detalhe que eu acho super interessante empresas fazerem. Pessoal, esse produto aqui é muito importante você fazer a leitura deste manual. Ainda mais principalmente, essa parte aqui, modos de botões, o que cada botão faz. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Então, fica a dica. Leia o manual, tá? Muitas vezes tem ações que você pode, dependendo do produto que você tem hoje em dia, em tecnologia, que você só tem o acesso à informação sobre aquela tecnologia que você pode acessar via o seu produto, diante do manual, porque é um acesso mais complexo. Talvez igual o caso do Air Buds aqui. O funcionamento dele é muito da quantidade de toques que você dá no touchscreen dele, ok? Então, manual coloridinho. Cabo aqui, ó, USB tipo C. Carregamento mais rápido. Isso aqui é um ponto positivo também para o produto. Show micro USB, pessoal. Não faz, né? Empresas não façam mais isso, pelo amor de Deus. Aqui eu vou jogar... Para falar sobre isso aqui, eu vou puxar o produto. Já. Vou tirar aqui a case. Vou tirar os Air Buds aqui. Pessoal, manual. Cabo para carregamento. Aqui está o case. Ó, legal. Um detalhe interessante aqui, pessoal. Além de ser pequeno, tal, cabe no seu bolso aí. Aqui vem um pontinho de energia, de iluminação, né? Que mostra se está carregado, se não está carregado, se está carregando o produto. Se acabou de carregar, então... É por isso mais um motivo para você ler o manual. Aqui é a entrada de carregamento dele. E um detalhe importante aqui, pessoal. Vem com um botão reset, que geralmente vários Air Buds não vêm. Então, está com um problema no seu Air Buds, conecta ele aqui no case e segura o botão reset. E você vai resetar ele e vai acabar com os problemas. Talvez problema de conexão entre um e outro, ou apresentando alguma falha para conectar via Bluetooth. Outro detalhe, pessoal. Como eu disse para vocês, eu tenho o Air Buds, o EB02, que está aqui, o case dele. Quando eu comprei, eu peguei, por um momento eu falei assim, putz, não é tão bom o produto. Mas o que é, pessoal? O Air Buds, os Air Buds da Aiva e outras marcas fazem isso também. Eles vêm com a boatinha de silicone aqui M, conectada, grudada nele. E vem aqui dentro, P e G. Isso é muito importante, porque dependendo... O EB02, que eu não comprei, ele vem com a borrachinha aqui e eu tive que trocar ela. Porque ficava um som bem distante. Parecia que eu estava escutando uma rádio, na verdade. Seleção de rádio, que era mais agudo. O que aconteceu? A partir do momento que eu troquei a borrachinha e o Air Buds ficou mais encaixado no ouvido, eu tive uma maior qualidade de som e o som ficou mais, como é que fala? Podemos dizer, ele ficou mais como se tivesse até um cancelamento de ruído. Por quê? Ele encaixou mais na orelha. Então, eu tinha mais a potência sonora e a qualidade sonora ficou mais com mais qualidade. Então, por isso que eu fico a dica para vocês. Com o Pro Air Buds, vai lá e coloca a borrachinha conforme fique melhor no seu ouvido. Ok? Vou falar agora sobre as características técnicas sobre esse produto aqui, para você ter uma noção. Pessoal, o EB-03, ele vem 24 horas de bateria, somados aqui a todos os produtos. Mas o que é isso? Ele é 18 horas no case e você tem mais 6 horas aqui em cada Air Fin, para fazer carregamento. Ou seja, você utiliza as 6 horas dele aqui e pode colocar o par para fazer mais um carregamento. Então, ele vai fazer mais um carregamento e meio. A gente acha assim, mas 6 horas é pouco. Pessoal, não é. Se você coloca ele em um volume até mais baixo ou então, você não fica 6 horas direto com o Air Buds. É muito raro. Geralmente, você acaba tendo que retornar ele para o case. Igual, por exemplo, eu usei para viajar ou para me deslocar para trabalho. Não é que eu chego no meu local de trabalho, eu coloco ele no case e ele vai fazer o carregamento. Então, ou seja, ele não fica 6 horas direto tocando. Então, por isso que eu falo assim, igual o meu EB-02, ele dura praticamente uma semana. Eu só carrego ele no final de semana e olha que ele tem 24 horas no case e 6 horas em cada Air Fin. Então, e olha que eu nem termino com a bateria do case dele. Já a conectividade com assistente de voz, pessoal. Google, Siri e Alexa. Bixby, eles não informam na caixinha. Deixa eu pegar até a caixinha aqui para mostrar. Eles não informam, porque o Bixby é da Samsung. Mas tem conectividade sim, tá? Fica a dica para vocês aí. O Bluetooth dele é 5.3, mais estável, menos consumo de energia, para quem não sabe. O anterior mesmo, o outro Air Buds que eu tinha era 5.1. E vai aquela funcionalidade até 10 metros de distância. Ele tem ANC de 20 decibéis. Tem o ANC também presente no produto. Módulo ambiente também está presente no produto. Proteção e prestícico, ou seja, proteção contra água e suor e também chuva. Você pode estar utilizando aí na chuva. A casa, pô, sai para caminhar, começou a chover. Pode voltar para a sua casa correndo com um produto que não vai te estragar, porque ele tem a proteção em PX5. E um plus dele que ele tem aí, que é o modo baixa e terapia, de até 55 milissegundos. É o modo gamer, né? Para você ter um maior sincronismo entre áudio e imagem. E tem um botão reset, né? Que não é uma coisa normal presente nos outros Air Buds. Bom, pessoal, é isso. Ele é o produto aí que melhorou bastante, tá? O produto, ele melhorou, esse Air Buds da Aiva. E ele ainda teve uma queda de preço. Então, isso aí que eu acho interessante neste produto. Fica um destaque aí para esse produto. Porque quais são os pontos positivos por conta da faixa de valor dele, que alguns concorrentes não têm? Pessoal, cancelamento de ruído, 20 decibéis. Modo ambiente. Muito Air Buds não tem essas duas tecnologias que lidam, que são concorrentes dele. Por exemplo, esse produto aqui, você vai achar ele por volta de 179 a 289. Vou falar assim, por volta desses valores. Lógico, pode ter uma variação até um pouco mais acima. Tem concorrente que não tem cancelamento de ruído. Se tem cancelamento de ruído, não tem modo ambiente. Então, isso que fica a dica. O modo ambiente dele é bem interessante. E você aciona com toques no Air Buds. Em vez de você ter que tirar o Air Buds para ouvir o que está acontecendo de forma ao seu externo, você pega e aciona ele. E o modo ambiente, e o modo de cancelamento de ruído também é acionado também da mesma forma. Por isso que eu falei para vocês. Leia um manual. Porque vamos supor, dois toques no tocho. Faz uma coisa, três toques faz outra. Então, eu não vou nem explicar aqui para vocês o que faz, o que deixei de fazer. Porque essa informação vai estar no manual. E vocês vão ter um melhor acesso lá. Mas é isso, pessoal. Eu, como disse, eu já uso o EB02. E agora, vou estar substituindo ele pelo EB03. E vou passar isso aqui para a minha esposa. E vou estar utilizando o mais novo. A linha de Air Buds da Aiva e a linha de Red Fonts são os produtos que eu mais gosto. Já fiz vários reviews deles aqui no canal. Você pode até conferir aí. Então, por isso que eu utilizo e indico para você que está querendo comprar um produto premium com um preço acessível para você. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do review. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre funcionalidade, usabilidade também, você pode colocar nos comentários aí que eu respondo para vocês. Aqui a gente responde de 100% dos comentários. Seja críticas, elogios e sugestões. Ok? Então, é isso, pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu curtir. Deixe seu comentário. E caso queira adquirir o produto, estará os links aqui na descrição. Ok? É isso aí. Fui!